Nesta quarta-feira, o TSE exonerou um servidor por agir, segundo o tribunal, com motivação política. Isso colocou fogo no Zap Profundo e na campanha eleitoral. Em depoimento à Polícia Federal, Alexandre Gomes Machado afirmou que a demissão aconteceu depois de um relato de uma denúncia feita a superiores. Segundo o servidor, uma rádio de Minas Gerais teria admitido não ter feito as devidas inserções, mas o tribunal negou ter sido avisado. De acordo com o TSE, a exoneração foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral e as alegações de Alexandre Gomes são falsas e criminosas e serão responsabilizadas. Esclareceu ainda que não é função do tribunal distribuir o material a ser veiculado na propaganda política e que a fiscalização é dever das campanhas e não do tribunal. Jair Bolsonaro acusou a corte de privilegiar o adversário. Está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse senhor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, vamos lá colocar a bola no chão e entender tecnicamente tudo isso. Na ação do PL, o partido cita oito emissoras ao todo, são todas do Nordeste. Essas oito emissoras supostamente teriam divulgado 730 inserções a mais de Lula num período de 15 dias. Uma das rádios, a Integração FM de Surubim, em Pernambuco, negou qualquer irregularidade e afirmou que foram identificadas divergências em relação ao que essa auditoria do PL apresenta e o que foi veiculado e que a programação está toda gravada e disponível para qualquer verificação. A Rádio da Bispa, também citada nesse processo, reafirma que respeita as leis e que sim, transmitiu as inserções de forma equânime, que o sistema usado pela auditoria do PL tem falhas. A Rádio Povo, da Bahia, afirmou que todo o material recebido foi e será veiculado não havendo erros ou omissões. Rádio Viva, também da Bahia, reafirmou o compromisso com a verdade e a transparência e disse que o PL atrasou a entrega do material de campanha. Rádio JMFM, de Uberaba, em Minas Gerais, que também foi incluída no relatório, afirma que as inserções falharam porque o PL deixou de enviar o material e que no dia 10 de outubro a rádio notificou o partido que retomou o envio corretamente. Os diretórios estaduais do PL afirmaram que o tema deve ser respondido pelo Diretório Nacional, que foi procurado e não se manifestou. Esse assunto é intrincado, é complicado, é difícil de ser compreendido a primeira leitura, mas, grossíssimo modo, o que aconteceu foi o seguinte, a empresa contratada pelo PL fez uma auditoria, não em 5 mil rádios brasileiras, 5 mil, aliás, é o total de rádios que existem no Brasil, mas em 8 rádios. E, baseado nas discrepâncias e nas ausências que encontrou nessas rádios, por meio de uma regra de 3, chegou à conclusão de que tantas mil inserções de Bolsonaro foram subtraídas e, portanto, o Lula teria levado vantagem na campanha eleitoral em rádios. É impossível, por meio de algoritmo, uma empresa, qualquer uma, pergunte a qualquer técnico, eu conversei com técnicos, é impossível uma empresa conseguir auditar essa quantidade de rádios e saber exatamente quantas inserções foram deixadas de lado. Esse tipo de diferença ocorre em toda eleição, para um lado, para o outro, porque é impossível, é impossível, não existe braço suficiente para você poder fiscalizar todas as rádios. No máximo, o algoritmo conseguirá verificar a programação online dessas rádios. Ocorre que, na programação online, as emissoras não são obrigadas a inserir a propaganda política. Nós, por exemplo, não inserimos. Exatamente. A gente não insere nem o horário eleitoral gratuito. Durante o horário eleitoral, a gente fica aqui trazendo notícia na internet. Durante a nossa programação normal, que é aquela em que a gente está agora, quando entra a propaganda, você que está acompanhando online já reparou, você acompanha a propaganda de produtos, e ouve uma musiquinha em determinados trechos dessa propaganda, porque nós não exibimos a propaganda política online. Portanto, é muito difícil você aferir exatamente quantas inserções deixaram de ser colocadas e se houve, de fato, alguma vantagem para um dos candidatos. É impossível. Impossível e não foi o que foi feito. Essa empresa somente verificou a programação de oito emissoras. Mas já há a evidência de erro nessa verificação. Inclusive, a própria empresa admite que pode ter havido um equívoco. E há a alegação de que, em algumas emissoras, foi o próprio partido, o PL, que não enviou a propaganda gratuita. Isso não é de responsabilidade do TSE. Não é. Isso não passa pelo TSE. Os partidos políticos enviam a propaganda às emissoras de rádio, as emissoras colocam no ar. Se elas não colocam, quem é responsável pela fiscalização são os partidos. Antigamente vinha um disquetão aqui para a gente, chegava, né? Era isso, corria para chegar a tempo e a gente transmitia. Era assim. É, atualmente isso fica disponibilizado pela EBS, né? Pela Empresa Brasileira de Comunicação, que é de onde a gente extrai esses áudios para exibir. Sim, o TSE tem uma planilha que é distribuída para todo o Brasil, para os partidos. Olha, são essas inserções, são tantas, 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 tantas. A partir daí, a responsabilidade é das emissoras de rádio e TV e dos partidos políticos. Entra na cadeia. Isso não passa pelo TSE. Não para em pé a argumentação de que o TSE estaria fraudando as eleições. Não tem como isso ter acontecido. Quanto a esse servidor, que foi exonerado, ele não é confiável. Primeiro, por ter um histórico de assédios morais que o levaram à demissão. E segundo, que o rei lembrava agora, ele é jornalista. Ele é nosso colega. Ele trabalhou no Correio Brasiliense, onde publicou uma reportagem de capa mentirosa. O Correio Brasiliense teve de fazer o que nenhum outro jornal brasileiro fez em sua história. Publicar uma manchete. No dia seguinte, em que lia-se, o Correio errou. Por causa da reportagem mal apurada e publicada às pressas por esse servidor. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral. Não é uma voz confiável. E é a única voz que existe até agora nesse assunto. É da boca dele e só da dele que estão saindo essas denúncias que, por enquanto, não foram comprovadas. É óbvio que elas são seríssimas e devem ser levadas a sério. Não devem ser tripudiadas, não devem ser colocadas de lado, não devem ser ridicularizadas. A gente precisa levar muito a sério o nosso processo eleitoral e a lisura desse processo. Mas, por enquanto, por enquanto, não há nada que pare em pé a respeito dessas denúncias de veiculação de propagandas em rádio. Só uma correção. Eu falei EBS, não, né? EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Obrigada aos ouvintes aqui que alertaram. Valeu. Obrigada aos ouvintes aqui.